Fica bem esta franqueza, fica bem Quando não queres me enterrar A alegria para que o rei gostar Esta grande franqueza, que vai ficar com gente Quatro paredes, calhadas Com um cheirinho a um crin Um cacho de uvas loiradas Uma casa, esta um jardim São José e os beijos Sobre o sol da primavera Uma promessa de beijos Dois braços à minha espera É uma casa portuguesa, com certeza É com certeza uma casa portuguesa No conforto ao fim do meu mar A abertura do carimbo E a cortina da janela e o mar Mas o sol te bate nela Basta um povo com coxinha pra olhar Mas isto é que afrigela É só o sol, o pão e 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 o mal do verde Uma promessa de beijos Dois braços à minha espera É uma casa portuguesa, com certeza É com certeza uma casa portuguesa É uma casa portuguesa, com certeza É com certeza uma casa portuguesa Obrigada Agora eu vou cantar mais dois temazinhos O próximo tema vai dedicado ao Sr. Presidente da Vida A Arca e a Arca, todos Um muito obrigada por me terem recebido aqui Muito obrigada a fundo Um destino que nos amava Sábio e o pão 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 Por mais que seja negado Por mais que seja negado As cordas de umae minute like Sempre que se ouve o servido Numa guitarra a cantar Fica só por vivo A vontade de chorar Fica só por vivo A vontade de chorar Fica só por vivo 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 He se entrega em pé, Ele se entrega em pé, Ele se entrega em pé. Amém. 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 Ora então vou cantar o meu último tema. Amém. E mais uma vez foi um prazer estar aqui. Muito obrigada por tudo. Amém. 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 E eis que elas batem num vidro Transendo a som mudar E eis que elas batem num vidro Estou gelado e cansado As ruas que a cidade tinha Já eu percorrera Ai, meu choro da nossa perdida E da nossa cidade Que o fogo da mão sobre a chuva está Estou gelado e cansado Estou gelado e cansado A chuva ouviu e calor E o segredo a cidade E eis que elas batem num vidro Transendo a som mudar Obrigada Foi um prazer